Mano, os cabeleireiros agora devem estar olhando isso aqui e falando assim Pelo amor de Deus Amor de Deus Mas eu gosto gente, eu gosto quando vem ficar tosso Oi querida, meu nome é Luisa Junqueira Esse aqui é o maravilhoso canal Tchau querida E agora eu tô indo cortar meu cabelo Assim, ele já tá bem legal Mas é porque eu já tô achando que ele tá grande, entendeu? Sem vocês, mas assim, agora nesse período assim Semi-quarentena que tá rolando Eu tô cortando cabelo em casa, ainda tô mantendo cortando em casa Não tô indo Recortar em salão, não julgo quem tá indo É isso, cada um faz o seu, entendeu? Não sei se isso é bom ou se isso é ruim, na verdade, né? A gente tá vivendo esse momento, né? De cada um por si E eu tô aqui, tô cumprindo a quarentena bem direitinha Tô cortando cabelo em casa E assim, quarentena, né gente? Essa coisa da pandemia, rolou um monte de surtos coletivos E um deles foi em relação a cabelo Eu, pelo menos, sempre quando passo por uma situação assim, intensa Eu gosto de marcar no meu cabelo É uma coisa que eu faço E acho que muita gente assim também E aí a gente fica em casa, meio assim, meio à toa Às vezes, você olha pro espelho Aí você começa, né? Ai, isso aqui, ó Ai, mas fica uma mecha bem aqui Ai, mas não sei, acho que um... Ai, uma rosinha, bem aqui pinta, bem de rosinha Bem aqui, pontinha E raspar a sobrancelha Vou raspar Aí começa, né? Raspar a cabeça Aí descolore cabelo O povo acha que descolore cabelo é fácil E aí cai o cabelo, não é tão fácil Enfim, cabelo, né gente? O que dizer desses pelos que crescem na nossa cabeça Que a gente ama tanto e que tem tanto significado pra gente E que a gente gosta E que a gente gosta de mexer Ou que a gente... sei lá É uma loucura Cabelo é uma loucura Aí, menina, o que aconteceu? Raspei a cabeça Tava careca Daí o cabelo foi crescendo E ele foi dando uma capacetadinha de leve Assim, sabe? Começou a ficar meio arredondadinho Assim, comecei a ficar incomodada Fiquei... Eu achei que eu tava muito com a cara do... Dos Beatles Tava a cara dos Beatles Aí eu... Aí eu fiquei Não, preciso cortar cabelo E aí, eu tava assistindo o RuPaul Drag Race Voltei a assistir também na quarentena Aí uma... uma das drag lá Tinha mullets E aí o RuPaul ficava tipo Meu Deus, são os mullets E eu fiquei tipo Gente, mullets é legal, né? Aí eu dei que podia ter um mullet, né? Aí eu dei uma jogada no Google Pesquisei umas referências de mullets E eu fiquei lembrando também, gente Do iniciozinho dos anos 90 Os sertanejos brasileiros A galera... Os titãs em chororó Asante Júnior Asante Júnior O Júnior Ah, enfim Era meio que moda, né? O mullet Você deixa... O mullet consistia em A parte de baixo do cabelo aqui Fica mais comprido Do que a parte do topo da cabeça Só que eu queria fazer um mullet Que eu conseguisse ainda Manter a costeleta E aí eu fiz Cortei Ficou legal Mas eu tô querendo Radicalizar um pouco mais Porque eu achei que eu fui... Eu fui comedida, entendeu? Eu fui cortando aos poucos na tesoura Então eu tô querendo o quê? Passar uma máquina aqui Não sei se vai dar certo, tá, gente? Eu vou torcer pra dar certo Não sei ainda Aí, ó Pensei em tirar um pouco Fazer um mullet na pistileta, entendeu? Deixa aqui... Enfim, gente Vou cortar meu cabelo Aí vocês vão vendo aí Eu não sou 100% leiga, não Sei cortar um cabelinho Já cortei bastante cabelo Meu e dos outros Gosto de ver uns tutorial no YouTube Do povo cortando cabelo, sabe? Eu me interesso Conheço minha cabeça Entendeu? Então eu tô confiante Que vai dar certo Se não der certo Eu também sou desapegada com o cabelo Sabe? Aí cresce de novo É de nós, entendeu? Vou tentar meu... Fazer um mullet E é isso, né? O dia que a gente vai cortar o cabelo O cabelo tá bonitinho Meu cabelo tá aqui hoje Tá bem bonitinho Mas vai ficar mais bonitinho No final do vídeo Vamos começar Cheio de papo Como eu sou já muito Faça você mesma Eu já tenho tudo Os badulac aqui Tem tesoura Tem pentinho Tem navalhete E tem maquininha Então eu vou passar Primeira máquina Quatro Pente quatro E é pra ir aos poucos Eu vou tirar Primeiro esse lado aqui E aí o topo Eu vou cortar na tesoura Tá, vou cortando Vou tentar ser ousada E tentar esse enquadramento Através do espelho Gostei, gente Achei que ficou bonito Não sei se tá limpo o espelho Mas aqui pra mim Não tá muito não Mas às vezes pra câmera tá Tá, vou começar Eu tô receosa, na verdade Eu vou passar água Vou rifar assim No topo da cabeça Pra eu separar Mais ou menos O cabelo do topo Do que eu vou passar A máquina aqui Mas a costeleta também Eu quero manter Então eu vou colocar A costeleta na minha cara E vou passar a máquina aqui Vou torcer pra dar tudo certo Dá um joinha no vídeo, querida Eu achei a máquina 4 muito grande Eu quero mais curto que isso Vou tentar a 3 Ai, agora eu não sei se eu passo a máquina aqui Ai gente, cortar o cabelo Pra mim é assim É meio Eu vou cortando Entendeu? Eu vou vendo Então eu acho que aqui atrás Eu vou cortar na tesoura Vocês estão Aqui ó, pera Ai, ó Eu começo a passar a máquina Ficando muito curta Então aqui eu vou cortar na tesoura Porque eu acho que isso aqui Já pode ser Meio que parte do mullet Não sei Ai, eu já gostei Vou passar a 4 De leve Ai, que louca, gente Eu não sei o que eu tô fazendo Agora do outro lado Esse negócio de borrifar Assim, pra cortar cabelo em casa Eu indico cortar seco Porque daí você consegue ir observando O caimento do cabelo seco já E ir cortando aonde você quer exatamente Mas pra cabelo curto Eu acho muito mais fácil Dando uma borrifada Principalmente pra fazer essa coisa De dar uma colada do cabelo Quando você quer separar De outro pedaço, sabe? A minha experiência Que não é grandes experiências Mas é alguma experiência É de que Ajuda Dar uma molhada pro cabelo ajuda Então vamos lá agora Esse lado aqui E assim, gente Isso aqui não é tutorial não, entendeu? Isso aqui é entretenimento Eu não sei vocês Eu adoro ver um vídeo do povo Cortando o próprio cabelo Até porque eu gosto De cortar o meu próprio cabelo Mas não dá pra chamar de tutorial Porque a técnica eu não tenho Estou aqui, sigo no meu coração Assim como minhas receitas, né? Seguindo o coração Confiando que vai ficar bom E sabendo que se não ficar bom também Eu sou desapegada Então assim Se você for muito apegada Com o seu cabelo Às vezes cortar em casa Pode ser mais complicado Que perceba Que eu tô aqui, ó Como se eu soubesse Se eu tivesse fazendo Sem saber direito O que eu tô fazendo Tá Passei Máquina Máquina tá passada A costeleta está mantida Topo está mantido E agora eu vou pra tesoura Eu vou cortando com a tesoura O que eu fiquei sem coragem De passar a máquina Até porque Eu não quero tão curtinha Essa parte da costeleta Mas eu quero que ela Ai Eu quero que ela fique Com uma vibe meio Mano Isso também, entendeu? Eu quero que a camada De baixo da costeleta Fique grande Mas a camada de cima Da costeleta Não fique tão grande E aí eu acho melhor Cortar bem de pouquinho Porque a costeleta É muito pouquinho o cabelo Então eu vou bem de mexinha mesmo Mexile Mexile Dá pra Ai, olha Temos um Ai, eu já tô toda pelicante Ai, eu tava com a tesoura aqui, né? Tirando mexinha por mexinha Ai, o que eu sei, né? De técnica Que essa parte daqui da cabeça Você puxa para fora E corta rente E aí quando o cabelo cai Ele cai certo E a parte do topo da cabeça Eu vou de improviso Vou assim Acho que temos Aí aqui, ó Entre a parte Que eu acabei de passar a máquina E a parte que tava comprida Fica um degrauzão Então eu vou aliviar esse degrauzão Vou pegar o navalhete Navalhete É muito legal Eu comprei Eu tenho esse aqui Já tem muitos anos Mas eu confesso que Eu ficava receada de usar Porque eu passava ele Cortava muito Eu não sabia muito cortar Aí da última vez Fui tentar Descobri que você tem que Meio que passar ele Meio que assim Você não pode pegar o fio E fazer assim Porque ele aí corta Que nem um tesouro Faz um corte grosso Você tem que passar Meio que assim Pra ir desfiando Mas enfim, né? Dizem que dá uma zoadinha Nas pontas do fio Fazer isso É isso É uma técnica De cortar o cabelo Bem fácil A você ver Meu pai Corta o próprio cabelo Desde que ele nasceu Eu acho Meu pai tem o mesmo cabelo Desde sempre Ele que corta E ele corta no navalhete Ele tem uma dessas E ele que me indicou Usar o navalhete Porque é bom Porque é bom Pra você cortar Seu próprio cabelo Porque você corta Bem de pouquinho Você vai cortando Aonde você quer Eu sei que eu preciso Tirar peso aqui de trás Sei o que eu tô fazendo? Não sei Toda vez que eu corto o cabelo Eu sempre fico meio perdida Meio desesperada Mas eu vou ficar gostando Do resultado É meio raro Quando dá errado Já aconteceu? Já aconteceu Óbvio que já aconteceu Inclusive o vídeo Que eu fui raspar a cabeça Pela primeira vez Na minha vida Deu errado Porque não tem vídeo Aqui no canal A maquininha não funcionou Velho Porque a maquininha Tava precisando passar Um óleozinho Eu não sabia Daí eu tive que ir no barbeiro Já tá ligada Da bagunça Que eu estou fazendo Aqui tem cabelo Em cima das coisas Então é uma coisa Em cima da outra Por isso que As pessoas vão ao cabeleireiro Vão ao salão Que trabalha bem melhor Bem mais bem feio Bem mais profissional Mas Ai, tá nem aí, mano Eu tô tentando Dar uma tirada De comprimento Aqui da parte de trás Tô fazendo isso Muito de zóio mesmo Muito mesmo Assim, tipo Muito Mano, os cabeleireiros Agora devem estar olhando Isso aqui E falam assim Pelo amor de Deus Amor de Deus Mas eu gosto, gente Eu gosto quando vem Ficar tosco Se inscreve no canal, querida Sabe, eu gosto do tosco Eu gosto da estética Ah, inclusive Eu esqueci de Ai, menina Eu esqueci De gravar no começo Estamos com o vinheta Nova no canal Vocês viram Ai, gente Eu nunca tive vinheta no canal Eu tenho canal desde Ai, eu não me lembro Desde que eu Acho que desde 2015 Inclusive, o segundo vídeo Tá, querida Foi eu apertando Minha própria franja Dessa vez eu resolvi investir Pra ficar profissionalzinho Ai, eu chamei o Félix Curioso Agora a roupa dele Tá, Félix Curioso Que é um designer muito incrível Que faz um monte de álbum Assim, uns artistas que eu gosto Ai, eu chamei ele Pra fazer a identidade visual Tá, querida E o meu irmão Que é animador Ele e a Nina Animaram a identidade visual Do Félix E criou-se Essas vinhetinhas Figurinhas O negocinho aqui com o nome A vinhetinha final Tá tudo muito bonitinho, gente Agora o Tá, querida Tá com a carinha A carinha que eu sempre quis Que tivesse, sabe? A minha ref foi tosco Foi inclusive Por isso que eu lembrei de falar Que eu gosto de tosco, gente O bom do tosco é que Primeiro que o brasileiro é tosco, né? A gente gosta de uma tosqueira E o bom do tosco é que permite erros, né? O tosco permite os erros O tosco abraça os erros A estética tosca Quando eu era adolescente Pra vocês terem ideia O meu apelido na internet Assim, de MSN, sei o que Esse bagulho Era Luisa a tosca Porque eu sempre abracei o tosco Tipo, sempre abracei a tosca em mim E eu gosto do tosco E é isso Porque o tosco permite os erros E aí você se identifica ali no erro Porque tudo é meio errático Igual o cabelo que eu tô cortando agora Aleatório Cortando aqui atrás Como se eu tivesse vendo o que eu estou fazendo Vai ficar tosco E o tosco é bom Entendeu? Ai, outra ref pra esses mullets São os argentinos Porque lá na Argentina a galera usa muito mullets, né? Eu nunca fui pra Argentina Mas sabe? Quando às vezes vocês tromam os argentinos na vida Assim, aqui no Brasil mesmo Eles tem uns mullets muito legais Ai, eu tô tentando reproduzir Inclusive, véi A gente podia tudo falar portunhol, né? América Latina, gente Porque assim, o Brasil é muito grande também, né? É uma porção grande da América Latina Apesar da gente ser colado nos nossos hermanos A gente é meio afastado culturalmente, né? A gente tem uma cultura muito nossa Que é uma cultura massa demais Mas acaba que a gente é meio afastado culturalmente Do outro país vizinho E por causa também dessa barreira da língua, né? Porque brasileiro fala inglês, mas não fala espanhol Não que todo brasileiro fale inglês, né? Mas a gente aprende primeiro inglês Pra depois aprender espanhol Eu, pelo menos, aprendi primeiro inglês E agora eu estou aprendendo espanhol Portunhol é tão bonito Portunhol Porque podemos todos compreendermos As outras Entende? Podemos falar assim Eu não me acuerdo Uma palavra em espanhol Há em portunhol E todo mundo compreende Ai, vai ser muito bom O dia que isso acontecer Ai, podia acontecer, né? É só a gente querer, né? Pô, mexendo uma portunhol Poxa Ai, gente Depois eu vou ver aqui O que eu fiz na parte de trás Vou começar a mexer na parte de cima A franjinha Eu deixo pra mexer depois Porque a franjinha é muito no rosto, né? Então a franjinha tem que ficar bem bonitinha Bem certinha Mas a parte do topo Dá pra fazer daquele jeito Então aqui assim Só de olho aqui No que eu tô fazendo aqui Só assim, ó Pelo amor de Deus E lembrando que a cabeça é redonda Então assim, aí Você vai, tipo assim Aqui você puxa pra cá Aqui você puxa pra cá Aqui você puxa pra cá A cabeça é arredondada, né? É bem importante saber, gente O formato da cabeça Se você quer cortar direitinho o seu cabelo Ai eu só tô tirando um pouco de comprimento E depois eu desfio com o navalho A bom também de passar o borrifador Pra molhar e não molhar todo o cabelo É que ele também vai secando meio rápido E você vai podendo ver como é que tá ficando Tô com bastante cara de argentina, hein, gente? Deixa eu conhecer aqui de trás Dá pra cortar mais Tirar mais atrás E aí também eu vou puxando assim E vendo o comprimento Se eu achar um tufo muito grande Eu dou uma cortadinha nele Vou dar uma repicada aqui na sua costeleta desse lado Que eu não repiquei Cortando essa parte aqui Mas sem mexer no comprimento aqui de baixo Tipo, embaixo eu não estou mexendo Será que eu mexi? Ai, não, eu não mexi Embaixo aqui tem que ficar grande, entendeu? A parte do topo fica legal Mais arrepiada E o meu cabelo ele arrepia bastante Porque ele é muito cabelo Então, dependendo do comprimento ele arrepia Eu gosto Antes eu não gostava não Hoje em dia eu gosto O frizz, né? Muito louco, né? A gente tinha um lance antigamente com frizz Tudo que era produto de cabelo era antifriz Sabe o que é frizz? O que é o frizz, não é mesmo? O frizz é um cabelo que não está no lugar certo Mas o que é o lugar certo, gente? Sabe que cabelo é um monte de pelo Dependendo da textura Cresce cada um para um lado, entendeu? E isso que é bonito no cabelo, né? Eu acho isso bonito Tá, aqui na franja, ó A última vez que eu cortei Eu já dei uma boa repicada nela E ela tá com tamanho, tá que bom Eu gosto de cortar, assim, com a tesoura em pé E tirar uns tufos Pra ela ficar propositalmente Carcomidinha, assim Pra ficar estilosinho, né, gente? Sou uma pessoa estilosinha, né? Também eu gosto desse Desse reto que fica, assim Tipo, parecendo uma tesourada Eu gosto que fique retinho e carcomida A franja, entendeu? Ela fica reta, mas ela também carcomida Às vezes eu dou uns cortes corajosos E corto uns pedaços que não era pra ter cortado Que eu fico, hiper Mas o bom do tosco é isso O tosco permite os erros Certo, credo, credo, credo Agora eu vou só dar mais uma passada na navalha Pra dar mais uma desfiada aí, aleatória O que eu queria mesmo era passar a máquina Cresce, né? E aí já já essa parte que eu passei na máquina Vai estar comprida já O cabelo é vivo, né? Isso que é legal do cabelo, né? Aí é isso, ó Onde tá um corte meio grosseiro Vai com a tesoura em pézinha Tirando o peso Dando aquela esfumada E assim, eu vou parar uma hora De cortar o cabelo Parar o vídeo Acabar o vídeo Falar que o cabelo ficou bom Mas eu vou seguir fazendo pequenos ajustes Por pelo menos dois dias Porque eu faço isso Eu corto o cabelo Aí eu fico dois dias Pelo menos os dois dias Depois que eu cortei Eu olho no espelho e falo Ah, não, aqui, ó Aqui dá pra tirar mais um pouco Olha, tá bem moletudo isso aqui, hein? Porque aqui tá realmente mais curtinho Moletão Ai, véi Que dão era molet Nunca pensei que eu fosse ter molet Não, e eu crente Que tava assim Nossa Fazendo um corte muito original Assim, pensando assim Nossa, ninguém vai fazer mais molet Porque molet É uma coisa que ninguém mais lembra Que existe Daí teve essa drag do RuPaul Eu fiquei Não, ninguém vai ter gostado Desse cabelo Só eu vou ter um molet Aí eu fiz o molet Coloquei nos stories Uma amiga mandou uma mensagem Falando assim Nossa, você também tá de molet? Todas as minhas amigas Tão fazendo molet Aí eu fiquei Putz Eu tava crente Porque eu não estava sendo original aqui Mas não Lé de engano Tá todo mundo fazendo molet Gente, o ascendente é virgem Parece que eu sou bem doidona Mas eu sou bem detalhista Vou passar a máquina mais uma vez Só pra acertar o que não tiver acertado Aqui nessa parte Que eu já passei a máquina Protegendo a pistoleta aqui, ó Ai gente, eu acho que tem Não ficou tão diferente do que tava Porque ele já tava esse corte Ele tava capaz de ser tudo Eu já tinha feito uma vez esse corte Mas um pouco mais comedido E aí agora eu tô Reforçando Essa história aí de molet Que é isso Peraí Vou tirar mais um pouco aqui em cima Mais um pouco Mais um pouco É, por hora estou feliz Talvez a parte de trás Não tenha ficado o ideal Tá? Mas assim Estamos numa situação de quarentena De pandemia Ninguém vai ver Vou tomar um banho Tirar esses cabelos colados Aqui pra uma roupinha bonitinha Pra mostrar como é que ficou Tanto bonitinho Da no close Então o cabelo está pronto Gente Lavei Pra tirar aquele Tanto de cabelo Que fica Depois que corta Aí sequei no secador Aí passei um pouquinho De produto Só pra dar uma leve Texturizada Aqui na parte de cima E dei mais um Umas meia dúzia De picote Pisei um lookinho assim Meio argentino Bem latino-americana Entendeu? Pra fazer o estilinho E ai Eu lutei esse cabelo Ai meu Deus Esse cabelo Viu tudo Pera Para Ai gente Ai foia Ficou perfeitinho Aqui a máquina Deu super certo A franjinha Tá fofa Aqui que o toletinho Tá ótima Ó a parte de trás Ficou boa Bem maletezinho Deu malete Entendeu? Deu certo Eu acho que deu certo Não sei né Fui no tato Acreditei Entendeu? E é isso Bem malete Da ela Eu falei da arte Do canal Que foi feita Pelo Felix Bé Falei da animação Que foi feita Pelo Gabriel Junquerriba Meu irmão Vou deixar os contatos De todo mundo Na descrição Desse vídeo aqui E não falei Da Alice Portuguesa Maravilhosa Que tá editando Os vídeos Aqui do canal Alice Um beijo Pra você É muito perfeita Gente Alice Eu Foi uma das primeiras Pessoas Que eu comecei A seguir Quando eu comecei A fazer meu canal No Youtube Porque ela era Uma baita De uma referência Pra mim E ai Vocês não tem ideia Tipo É muito Surreal Hoje em dia Ela tá editando Os vídeos aqui do canal Vocês veem Que a edição Aqui do canal Gente É chuchuzinha Entendeu Então assim É isso Alice Você é maravilhosa Um beijo E é isso gente Espero que vocês Tenham gostado Desse vídeo Espero que vocês Estejam gostando Dessa fase Do que tá querido Agora Com investimento Em arte Vinheta Coisa chique Edição Sabe gente Ai Tá querido Tava merecendo Tava precisada Também De um up Foi tipo Um corte de cabelo Uma renovação Que eu fiz no meu canal E no meu cabelo E é isso Um beijo Querida Tchau